É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um jogo de NBA 2K E nesse jogo a gente vai jogar contra o Philadelphia Seven Sixters Primeira vez que a gente joga é contra o Philadelphia, hein Vamos lá, vamos tentar levar essa É, pegaram a bola Começou... Ih, caramba! Muito rápido, hein Vamos ficar de olho nesse número 8 aí, galera Opa! Falta em sexta, beleza, assim que eu gosto Você fez, eu faço duas aqui Sexta de Schwan Tá 3x2, hein Vamos lá galera, tá só começando Não vai fazer Olha lá, o rebote é nosso Vambora, 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 vambora Arrocha 5, estão aumentando a vantagem, galera Seven Sixters não tem nome Vamos fazer em cima dele Nossa Vamos com ela Caramba, os caras estão me segurando aqui, velho Sai fora Gostei que tem um jogador deles que me segura Sacanagem Não vai, não vai fazer Pô, o cara fez, velho Vamos lá, ainda estamos na frente Aê Bem na cara deles Caramba, eu saí voando, velho Era pra ter bloqueado, cara Meu personagem sumiu do local Aê, entrou, achei que nem ia entrar Cinco pontos no jogo, vamos lá, hein Vamos voltar velha forma Toca pro número oito aqui Tô louco E agora, e agora, e agora, e agora, e agora Ah Que que foi isso, bicho Que falta que é Só devo um tapa no ombro dele Aí errou do mesmo jeito Não adiantou nada Tamo com o nove, hein Vai errar, vai errar, malandro Ah, acertou Vambora, vambora, galera Vambora, vambora Liga esse contra-ataque Liga, 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 liga Ah, bicho, foi falta A bola entrou e saiu Não entendo como isso acontece E o cara que eu tinha que marcar Tava lá dentro Vambora, 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 vambora Aí, ligou, ligou Aí Sexta pelo menos, hein Tamo com 12 Vambora, vambora Vambora, vambora Ganhar esse É só apertar na marcação Fizeram Fizeram Não tem problema não A gente ainda tá na frente Caramba, velho Caramba, velho Não tá caindo mais nenhuma O que que tá acontecendo com o jogo? Acertou Acertou Os caras acertam tudo, velho Ah Assim não dá Passa essa bola, passa essa bola Enfiltrei, infiltrei Ah, velho Só depois que eu já tava fora Aí Eu tô pegando tudo, velho Toca aqui pro número 8 Aê Tomou uma bola, hein Só fazer, só fazer Já tá 16x2, hein, galera Beleza Tamo bem, tamo bem Ó, eu fui pra 14x20 Aí Mais um, hein Mas ainda tá fraco Tô só com 7 pontos Vai errar, vai errar É nóis O meu personagem Corre de vibe Ah, cara Uou Muito bem, muito bem Gostei disso Vamos lá, galera Vamos lá O cara que eu tenho que marcar Tá ali do outro lado He he Tamo pegando direto O rebote, hein Gostei, galera Que isso, bicho Como é que eu errei essa sexta Ah, eu não tô entendendo mais O jogo não Tá 24x14 Beleza Tamo ganhando muito bem E aí Sexta e falta Maravilha Mais um 27x14 Que lavada, hein Aí, Philadelphia Não é por nada não Mas vocês tão ruim pra caramba Vocês tão pior do que eu Pô, essa regra de não poder ficar mais 3 segundos no garrafão É horrível Não dá pra fazer banheiro Agora Ah, velho Não é possível que não caia nenhum Aí, bola nossa pelo menos, hein Pô, tô aqui dentro, fi Tô aqui dentro Aí, acertou Beleza 29x16 Opa Passou aqui Oh, galera Tá ligeiro em roubar a bola agora, hein Gostei Aí, mano Também não pode ficar 3 segundos aí, não, hein Vambora, vambora Se quiser, tem Não, não quer, não toca, então Aê De 3, hein Gostei 22x18 É, até o Kielsen Tá indo bem agora, hein O que foi o tempo? Não, eu fiquei no banco Os caras chegaram um pouco mais perto, hein Vamos lá Voltamos Terceiro, quarto Vamos com tudo pra cima deles, hein, galera Aí, infiltrou Sexta e falta Beleza É desse jeito, galera Aí, mais um pra garantir 52x30 Que surra Que surra, Philadelphia Primeira vez que eu jogo contra o Philadelphia Mas tá sem a sua Rebote meu Rebote só dá 3 pontinhas, olha Que palha Agora foi Até que enfim Caiu uma cesta 9 pontos Tô fraco se comparado com os outros jogos Mas pelo menos a gente tá dando uma lavada neles Aí Vambora, galera Vambora, vambora Liga esse contra-ataque Pô, vambora Pega a bola desse cara, bicho Não, velho Ah, bom Pra dizer, o cara pega 4 rebotes na frente de vocês Aê 11 pontos Vamos lá Dá pra fazer muito ainda Tá 56x30 Eles não tão pontuando mais Acabamos com a coragem deles Pô, cara, ele terrou, hein Aí, na frente também ser elas 13 pontos 13 pontos Beleza, tô começando Vambora Ó, tô marcando grandão aqui, hein Ah, rapaz Aqui você não pega rebote comigo, não Aqui sou só eu mesmo e acabou Ih, caramba Nossa, 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 nossa Que isso, galera Bora botar essa mão na forma aí, malandro Toco Você foi enterrar o que aí, meu irmão? Você tava sem bola Falta aí Ah, quase foi sexta Mas beleza Não tem rolo mais Vamos tentar fazer agora Tchau, hein Caramba 14 pontos 15 pontos no jogo Tá legal, né 60x32 Que lavagem É, o Philadelphia tá ruim pra caramba mesmo Deixa eu entrar pros leitos Que vocês vão ver É, acertou Mas foi de dois, né Tô com... Ah, velho, eu tava sozinho, bicho Chorou, mas caiu, bicho Chorou, mas caiu, bicho O que foi, falta? Tempo, hein Ah, eu fui pro banco Tá 49x78 Ó, vai apertar Eles vão ter que arremessar essa bola Sai fora, malandro Sai fora que a bola é nossa Ó, eu de novo aqui Dentro só... Caraca Eu tava sozinho, velho Livre Dá pra ter enterrado Aí Beleza, hein 19 pontos Ó, tem que marcar dois Oh, oh Vamos lá Vem comigo Ah, caiu Mais um, hein Mais um, ó 21 pontos Cadê? Tá no último quarto Tamo ganhando de lavada Eu nunca ganhei com mais de 100 pontos no time, hein Vamos lá 82, será que dá? Acho que não, hein Mas dá pra brincar, então Um pouco com eles Ah, caiu 23, é isso aí Pô, deixar o cara passar sozinho Mano, pode enterrar quantas vezes você quiser Tá 84x54 Só 30 pontos De diferença Quase nada, viu? Ah, mano, toca aí, bicho Dancinha Muito bem, muito bem Mereceu a dancinha da vitória Toco Some daqui com essa bola Olha o cabelo do cara, bicho Aí, com um cabelo desse, como é que você quer acertar? É, acertou um Não foi o suficiente pra gente ficar com medo, não Joga pra mim, pra mim, pra mim Mais um aí, 27 pontos 42 segundos Será que ainda faço mais um? Se fosse um de 3, ainda dava 30 pontos na partida Ah, os caras estão enrolando Ih, o cara que eu tinha que marcar fez Oh, 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 tô sozinho aqui O último Ah, era pra ter caído, velho Última sexta Mas tranquilo Nossa, fui muito bem nesse jogo E o meu time também foi excepcional 4 segundos Toca aí, toca aí Toca aí Arremessa, então Podia ter feito de 3, mas tranquilo Bom, galera, vamos ficando por aí com mais um vídeo pra vocês Mais uma vitória aí contra o Philadelphia Seven Sixers E a gente segue aí na carreira Cada vez crescendo mais com o nosso personagem Muito obrigado a todos por terem assistido, galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau